Telefone o delegado geral de polícia civil do estado do Piauí, doutor James Guerra. Delegado, boa tarde. Delegado James. Delegado James Guerra, boa tarde. Boa tarde, delegado James Guerra. Nós vamos aguardar que seja novamente posicionada a participação e vamos iniciar nossa conversa com o doutor Eliar, doutor Biraci. Obrigado mais uma vez a atenção dos senhores. Os senhores estiveram ontem em uma demorada reunião na Secretaria de Segurança Pública com o secretário de Segurança e mais a cúpula da área da polícia civil. Antes estiveram com o procurador geral de justiça, doutor Eliar Santana. Eu queria ouvir dos senhores o resultado dessas duas conversas. A primeira com o procurador. Qual é a posição do procurador enquanto dirigente maior dessa instituição relacionando-se diretamente a este caso, doutor Biraci? Bem, Tony, nós fomos relatar ao procurador em exercício, doutor Eliar Santana, como estava sendo o trabalho do Ministério Público nessa investigação. E demos ciência a ele porque não tínhamos tido ainda a oportunidade de conversar. E ficamos muito felizes em ter ouvido do procurador a certeza de que os dois promotores terão toda a estrutura necessária para trabalhar e acompanhar nesse caso. Enfim, depois estivemos numa reunião na Secretaria de Segurança, essa reunião inclusive provocada pelo próprio Ministério Público e provocada lá na hora, no decorrer do trabalho de simulação do fato criminoso. Então, nós não tínhamos conversado ainda com o secretário de Segurança e lá nós jogamos um jogo limpo. Sim. Nós relatamos para o seu secretário e para toda a cúpula da Polícia Civil do Estado do Piauí qual era a posição do Ministério Público. Depois dessa simulação, nós não temos dúvidas, fechamos 100% no homicídio. E ouvimos do secretário que a Polícia Civil estava empenhada em buscar o esclarecimento desse fato delituoso, mas o que percebemos é que não havia consenso no tocante ao aparelho de segurança pública em relação à tese do Ministério Público. Boa parte deles, um grande número mesmo, talvez se inclinasse mais ou se inclina mais para a tese do suicídio. E nós fizemos ver ao secretário o seguinte, aliás, essas foram as palavras, inclusive, ditas por mim. Eu disse ao secretário, nós queremos afinar os instrumentos com a mesma orquestra. Queremos tocar a mesma música. Enfim, senti boa vontade por parte do secretário, senti boa vontade por parte de todo o corpo de segurança do Estado, mas sentimos que havia teses discordantes entre a Secretaria de Segurança e o Ministério Público. Mas nós continuamos nessa linha. Firmes na tese do homicídio. Delegado James Guerra, delegado geral de polícia, boa tarde. Boa tarde, delegado James. Delegado James Guerra, boa tarde. Bom, estamos tendo algum problema, o delegado não deve estar nos ouvintes. Delegado? Delegado James, boa tarde. Bom, doutor Eliardo, e essa... Eu não consigo ouvir. Tudo bem, então vamos tentar fazer com que ele me ouça, por favor. Doutor Eliardo, essa discordância, ela está sendo suficiente para atrapalhar o relacionamento do Ministério Público com a polícia ou não? Não, de maneira nenhuma. Essa questão de interpretação, eu jamais seria imprudente em querer que alguém entenda do mesmo jeito que o outro entende, ou seja, que todos gostam do verde ou do amarelo. Essa questão de interpretação, eu posso eventualmente ver de uma maneira, de um ponto de vista, e o outro já vê de outro, ou eu posso formar uma convicção livremente, como eu, até um dever, um direito de dever que eu tenho, de formar minha convicção livremente, e de repente outra pessoa acerca do mesmo tema pode ter outro entendimento. Essa convicção se fortaleceu do senhor, e se eu sinto, ontem, a partir da reconstituição. Então, naturalmente, que alguns pontos lá serviram para isso. Quais foram, doutor Eliardo? Certamente que, você falou corretamente, foi fortalecida ontem. Então, quando se fortalece, é evidente que já existia. E eu sentia isso nas suas colocações. Pronto. Tínhamos a convicção e a reconstituição de ontem, embora tenha sido feita parcialmente, porque não foi concluída com a queda de um boneco. Uma simulação de queda. Mas até onde a reconstituição chegou, e depois avançou mais um pouco, por solicitação de nossa parte, do Ministério Público, até onde foi o ponto que ela chegou, verdadeiramente fortaleceu mais e mais a tese já sustentada, eleita, não por suposição, por fruto de imaginação, mas por fruto da análise das provas que foram produzidas, a tese de homicídio. Bom, para ter homicídio, tem que ter um criminoso ou criminosos. Fora de dúvida. Onde estavam? Como estavam? Já estavam lá aguardando o Fernando, o doutor Guiracir? Chegaram junto com ela? O senhor já tem essa resposta? Isso nós não sabemos. É exatamente isso que nós queremos da polícia agora. Um criminoso ou dois criminosos? Nós queremos, segundo o entendimento hoje mais prevalente dentro do Ministério Público, nós queremos dois criminosos na cena do crime. E talvez um fora do crime. Dois executores? E um fora da cena do crime. Fora da cena seria o autor intelectual? Exatamente. Trabalhamos mais fortemente com essa hipótese. E o grau de convicção dos senhores aumenta em função de quê? De que este crime foi premeditado e encomendado, doutor Eliardo? Diria que premeditado, planejado, idealizado pelos co-autores. Por qual motivo? Estamos em busca dele e é possível que em poucos dias cheguemos ao resultado, à conclusão, no que tange ao motivo. Me desculpe a insistência. Pode ficar premeditado. Cabe na cabeça das pessoas como essa moça desceu de um carro, passou cinco minutos lá, segundo as informações da própria polícia, e subiu sozinha e foi lá. Chegou ao lugar. Ela foi para o que chamam de cheiro do queijo? É isso? Foi chamada para o cheiro do queijo? Uma linguagem popular, corriqueira mesmo? É possível, mas cuidado, eu diria, com essas figuras, porque eu já usei, pelo menos, duas ou duas vezes, figuras, parece que estava dando um pouco de confusão. Tem umas pessoas que estão, assim, prevenidas contra toda a nossa linguagem, o que se fala, é motivo de questionamentos, de dúvidas, de questões. De qualquer forma, fique à vontade. Mas eu estou prevenindo porque, infelizmente, a sugestão... Quando eu fiz essa pergunta, o senhor acha, então, que é temerada? Quando eu digo que ela foi induzida aí... Acho cheiro, cheiro do queijo, porque, de repente, pode ser um cheiro de outra coisa, né? O senhor se refere a drogas? Não, drogas, não tem drogas nessa história, a não ser a droga que eles chamam lícita, né? Bebida alcoólica? Bebida alcoólica é droga e tem muita gente que gosta, que é uma coisa, eu não tenho nada contra, não. Está aí a sonora do doutor Nazareno? Vamos, então, o doutor Eliardo e o doutor Miraci não puderam acompanhar a entrevista dele, mas temos uma sonora de um minuto, para a gente ver e ouvir o que disse o doutor Nazareno Terra em respeito deste caso. Acompanhar. Apesar do Ministério Público, depois de 88 para cá, ter adquirido muito poder, mas não há um poder que seja ilimitado, Tony. Todo poder tem um limite e todo comportamento antiético ou irresponsável, se for o caso, haverá de ser contido. Nós vivemos num estado de direito, não interessa se ele é promotor, não interessa, não estou preocupado com isso. Ele é representante do estado. E quantas vezes o estado foi tão ruim com as pessoas? Você acredita, Tony, que todas as pessoas que estão na casa de custódia são realmente culpadas? Será que não tem um inocente? E quem foi que pediu a condenação de um inocente que está lá? Ministério Público. Ministério Público. E às vezes um acusador sem limites que quer fazer e apresentar o trabalho dele. O senhor está querendo dizer... A pergunta que eu fiz era, o senhor está querendo dizer que o doutor Elias está jogando na plateia? Eu fui direto. Ele disse, não, não estou querendo dizer isso, estou dizendo que ele está sendo precipitado. E aí, doutor Elias? Eu tive a sensação que o doutor, que eu conheço há algum tempo, inclusive, temente a Deus, homem muito ético, muito competente, muito famoso, quase uma celebridade, eu tive a ligeira impressão que ele não estava se referindo a nenhum de nós dois, não. Não? Ele estava falando de um caso aí com tanta revolta, tanta ira, que parece que não é nesse caso aqui, não, se não me engano. De qualquer forma... Nesse caso, o senhor não se sente enquadrado nessa posição... Não, não me engano. Ele estava se referindo ao Ministério Público, que é o Ministério Público, não existe só no Piauí. São 27 estaduais, no Piauí Federal... Sim, ele falou, inclusive, que o Ministério Público, enquanto instituição nacional. Isso, está nacional. Mas, voltando para o caso específico, ele acha que há precipitação. Não, mas, antes de falar de precipitação de promotores, eu diria que, se dá uma consideração pela ira que ele demonstrou, a ira pelo Ministério Público. Eu pensava que o Ministério Público era odiado apenas por duas classes, eu estou vendo uma terceira entrando aí. Porque eu sabia bem da ira contra o Ministério Público da parte dos bandidos, porque conhecem. E tem a notícia também de uma outra classe que tem raiva do Ministério Público, ou os ignorantes, porque não conhecem. Agora, pessoas que pareciam ter tanta ira, assim, me surpreende. Doutor Eliardo, doutor Biraci, os senhores acreditam que, neste caso, a polícia conseguirá concluir a contento nisso, neste novo prazo que a polícia tem? Ela tem aí pouco mais de 20 dias. Eu gostaria de... Deixa o doutor Biraci falar, então. Não, pode falar, fique com vontade. Então, a proposta, aqui nós estamos pensando assim, aquela dupla, falando só as violas, mas de qualquer forma é só pra afinar, deixa quieto. Não, os senhores estão muito afinados, né, nos pontos de vista. Imagina só, tem assim, gente, aqui, às vezes ainda tem gente que encontra motivo pra falar que um tá sendo contra o outro, você imagina, sabe? Aí tem que ser tapas e beijos, né? Nos argumentos, é natural. Isso aqui só. A rigor, com relação a essa questão de tempo, a sociedade já guardou até agora, eu vinha comentando do doutor Biraci, deixa eu me revelar isso aqui. Olha, a sociedade tem todo o direito de quanto antes receber, todos nós ficamos com o quê? De curiosidade. Nós queremos a satisfação dessa curiosidade, atender as nossas indagações, mas aí, nesse momento, se tentar apressar, bate naquele provérbio do povo. O que o povo costuma dizer nesse particular? Se apressar, come cru. E nós não queremos comer cru, nós queremos comer bem frito, ou bem guisado, ou bem cozido e bem temperado. Então, tem que ter a fase de botar os temperinhos, fazer bem bonitinho. Na hora que vier o prato, todos vão ver que prato bonito e tá bem feito. Fala, desmancha o prato. Vocês estão colocando o temperinho agora. Nós estamos colocando o temperinho, cortando a cebolinha, hein? O cheirinho verde. Ainda vai ser, ainda vai... A pimentinha e tudo. Não tem pressa, deixa eu fazer esse prato direito, até porque ainda vai ter que ir, ainda vai ter que botar no forno, essa coisa toda. Outra figura que eu gosto demais, eu gosto assim, se não for, porque eu sou matuto, tem que ser assim. Você planta, aí no dia seguinte passa lá pra colher, que jeito? Você planta e fica esperando um pouco, dependendo da semente que você semiou, é um pouquinho, mas logo, logo, não demora tanto, você vai lá e colhe cada fruto bonito.